O EMA BEBEIDORES DE HIDRATANTE Ah, se tu quiser conversar comigo sobre qualquer coisa Ah, já entra aqui no modo auditivo Comigo no Discord, ou sei lá, no texto Também, o servidor do Discord vai estar aqui na descrição Isso também se tu quiser receber stories, publicações Ou fotos de meia com adubo orgânico Então já entra também no meu Twitter Ou Instagram, qual que você quiser Ou os dois, os dois são de graça, entra aqui na descrição Do vídeo também, é isso aí, bora regar Aquela mangueira de gasta climogêneo E no mundo perfeito, redes sociais Não produzem um ar tóxico Tipo o ácido sulfúrico, pessoas tem uma renda Econômica do Sanduichão do Bão E um jogo de FIFA causa uma repercussão Muito positiva na comunidade, se era pra ser Assim, voltava 7 anos atrás Que ficava uma beleza, ao invés de bugs Fudidos, erros de jogabilidade Básicos, estilo alho poró Com vinagre, que não é bom Por sinal, e séries tão ruins Quanto o meu pelo pubiano depois de uma comoração Judaica, o conceito de jogo FIFA Virou uma piada, especialmente nos últimos 3 anos, muitos disso deu conta da empresa Mais corrupta da indústria automobilística Que é a EA Nesse caso, EA Sports, porque né mano The Sims não é um jogo de golfe Claro, inúmeras razões pelo que a EA trancou o cu e a boca da comunidade Quando produziram seus jogos Mas no caso do FIFA, tem uma coisa muito importante A intenção do jogo é retratar o esporte mais jogado no mundo O querido Futebol, motoboy Pode dizer que essa porra de jogo é um pecado de existir pro esporte Mas esse vídeo só vai trazer de maneira clara O principal motivo no passar dos anos Da decadência absurda desse jogo O foco total em um modo de jogo que lucrou absurdo dinheiro pra essa empresa fudida O foco total no Ultimate Team Foda-se modo carreira Foda-se pro clubs Foda-se atacante versus vendedor de hot dog Por que será né pessoal? O caralho que o UK produz ano após ano Em micro transações dentro de jogos Especialmente como o Fla Points Ou DLCs dentro de jogos E a sua tia pra motivar outros jogadores Mentira, minha tia motivava meu avô a fazer miojo mano Ele era horrível na cozinha Como diversos youtubers e jogadores profissionais Que tem que gastar dinheiro pra investir na sua carreira no FIFA Que parece que eles carregam essa empresa pro torno de carnívoro rei Né, quer saber, mas mal tá né mano Então, como a Eita investindo um pouco no cenário de esportes Comparado ao resto do seu jogo Ela tá investindo muito nessas competições diferentes, etc Então, faz um pouco sentido, né Fazer isso, ser bom né Na moral, morri mano Tchau 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 Tchau